Olá, Tanquinho e Tanquinha! Bem-vindo a mais um vídeo e já deixa o seu like. O vídeo de hoje é um vídeo de duas receitas de dois drinks low carb e ambos espanhóis, digamos assim. Na verdade, esse drink foi motivado porque a gente foi tomar um belo vinho de tinto seco outro dia, que é uma ótima adição à dieta low carb, só que ele era ruim, ele não era muito saboroso por si só. Daí surgiu a ideia da gente fazer drinks com ele. Mas já que a gente ia fazer drinks, uma coisa diferente, elaborada, a gente resolveu aproveitar e gravar pra você esses drinks. Então, novamente, deixe seu like se ainda não deixou, se inscreve no canal pra receber um monte de receita grátis toda semana e vamos pra receita! Bom, pra fazer a nossa versão de sangria, a sangria low carb, a gente vai precisar de um copo alto. Nele, nós iremos colocar algumas pedras de gelo. Vamos colocar uma colher de sopa de adoçante, no caso a gente tá usando xilitol. Uma dose de tônica diet, sem açúcar. Você também pode utilizar água com gás, mas provavelmente vai ficar mais sem graça o drink. Uma dose de vinho tinto seco. E algumas frutas picadas, no caso a gente escolheu frutas low carb, como morango e limão, cortadas dentro do copo. Elas vão dar um gostinho de leve e ainda vão enfeitar bastante o seu drink. Nosso segundo drink com vinho low carb do dia é a espanhola low carb. Pra usar ela, pra fazer ela, a gente tem aqui cerca de duas fatias a três fatias de abacaxi, sem o miolo. A gente já tirou, já deixou focadinha aqui no liquidificador. E também vamos utilizar cerca de duzentos ml de vinho. Vinho tinto seco. Aí é interessante você bater antes do abacaxi com o vinho, depois coar e só então misturar o creme de leite, que é nosso último ingrediente. Então vamos pra essa etapa de bater o vinho e o abacaxi. Bom, depois que a nossa mistura já tá homogênea, como você pode ver aqui, ficou com uma cor bem interessante, a gente vai coar pra tirar os fiapos, as fibras do abacaxi. Mas é claro, essa etapa aqui é opcional. Bom, como você pode ver, sobrou bastante fibra do abacaxi aqui, até alguns pedaços que não haviam sido muito bem batidos. Isso daqui a gente pode descartar agora, ou se você quiser comer de colher, fica à vontade. Agora, então, a gente vai voltar o que sobrou aqui no recipiente, aí já vai voltar pro liquidificador e vai bater com o creme de leite. No caso, a gente vai utilizar cerca de quatro a oito colheres de sopa, ou seja, entre um quarto e meia xícara. Aqui está o creme de leite. Nessa etapa, você também pode colocar um pouco de adoçante, se você achar que é necessário. Mas eu acho que não é, porque o abacaxi já estava bem doce, o creme de leite já é docinho também. Então é só bater. Você pode adicionar gelo também agora, se quiser um efeito tipo frappé. Mas aí tem que tomar cuidado, quando o gelo derreter, seu drink vai ficar aguado. Os drinks feitos, rapidamente, como você viu, é hora de provar. Saúde! Saúde! Muito gostoso! Esse drink, de fato, é típico em espanhol. Na Espanha, se você for lá no verão, você pode encontrar ele sendo chamado de tinto de verano. E claro, às vezes vai uma fruta, às vezes vai outra, às vezes não vai nenhuma. Vale a pena variar as frutas. A gente usou aqui morango e limão, mas você pode usar abacaxi, laranja, enfim, o que a sua criatividade permitir. Já esse outro drink, não, provavelmente não é típico em espanhol, mas tem o nome de espanhola. No caso, para deixar ele geladinho, sem deixar ele aguado, a gente usou pedras de gelo de metal, que a gente viu na nossa parceira New Chic. É legal, porque por ser um drink mais espesso, com creme de leite, usar as pedras normais de gelo, poderia deixar ele aguado, depois que elas derreteçam, e ele não ia ficar tão legal. Mas, de toda forma, ficou muito gostoso o drink. Valeu a pena fazer. Fica bem interessante essa dualidade entre o creme de leite e o vinho. Agora vamos trocar, quero provar esse drink com dualidade, e o Rony vai provar esse que é muito refrescante para um dia de calor. Muito gostoso esse, bem cremoso, muito saboroso. É, esse daqui, por outro lado, bem refrescante, muito legal. E se você quiser mais receita de drink, tem um link aqui na descrição, se você quiser saber mais sobre vinho, tem um vídeo aqui do lado para você, e a gente vai se vendo todas as semanas, se você estiver no canal, porque dá para fazer um tanquinho ali. Um forte abraço do Sr. Tanquinho!